E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje a gente está vindo no Walmart fazer uma comprinha básica porque amanhã é feriado aqui, amanhã é dia da independência americana. E eu vou até fazer um vidinho pra vocês conhecendo o lugar, né? Como que é lá, o desfile, o que eles fazem no dia de amanhã. Mas hoje eu vou gravar pra vocês aqui no Walmart, ver o que tem de bom, o que tem na promoção. E aqui eu tô com a Cristalzinha. E aqui tá as crianças. Ali, ó, a Polo já tava chorando aqui, vocês ouviram, né? Nós tava tentando ver o que o chefinho fez. Eu tava gravando, eu tava fazendo a abertura. Pode ser que saia atrás o que você fez, tá, bonitão? Ó, aqui, ó, tá os gêmeos. Nossa, imensa mesmo. Gente, parece um caminhão. Nossa, ela é comprida, né, amor? Pera, tá estendido. Não é possível que vocês sejam real, velho. Não, é real, mano. Você compra uma vedeção. Bora, bora lá, ó. Gêmeos, Jordan, Chefinho, Chefão e a Cristalzinha aqui. Será que tem promoção hoje? Você sabe que hoje, no dia de hoje, barraca, coisa de peças, coisa não tem imposto, né? É, tem também na abertura como aí, né? Isso, lanterna. Pode ser que as minhas coisas vão ficarem mais baratas, né? Sim, sim, lanterna. Bye, bye! Entrando no Walmart, a fila tá grande, hein, amor? A fila tá grande. Ó, quanto que tá essa aí? Não tem o preço? É de graça, então. Ah, essa aí tem o pé, a tua não tem, né? Não, mas é muito fraquinha. Muito fraquinha, né? Olha os pezinhos dela. Eu mexo em tudo. Olha lá. Eu mexo em tudo. Olha essa TV gigante. Só que é sambug, né? Aí não dá. Ah, cara, te juro, não é igual o meu não, é parecido. Mas 53 eu paguei, cara, te juro, 119, gente. Ó, tá em promoção de TV, pelo jeito, hein? De 55 por 248, de 50 por 228. Tá barato demais. PC, amor? Aqui, ó, 1119, 1499. E olha se fecha esse mercado, né? Tem que pegar papel toalha, pegar as coisas que precisa lá, é. Depois eu vou ver se eu passo na parte, ali, onde fica as bandeirinhas americanas, as coisas americanas. Próprio pro dia de amanhã, pra vocês verem. Os memórias furry. 32 giga, ó. Dois pentes, 16 cada um, 119 dólares. Papai, o meu tem... O Brasil é 500. Né? Mó, disse que o desfile amanhã é bem bonito, hein? Quero só ver. Vou levar só as crianças, só pra poder, tipo, gravar pra vocês, ver como é que é. Eu sempre tive essa curiosidade desde o Brasil. Nunca passei nessa parte pra mostrar pra vocês, mas tem calçado, gente. Todo tamanho, tá? Aí, aqui, ó, tem esses aqui que eu achei bonitos. Olha esse, que bonito. Deixa eu ver se serve. Não serve. Mas olha que lindo. Olha o branco. Do Réveillon. Cara, quantos dólares? 13 dólares. Olha aqui, o chefão foi pegar o carrinho lá e tinha um lenço umedecido no carrinho. Novinho, cheio. Certa pessoa pegou pra limpar a mão, né? Aí eu vou botar o carrinho lá depois com o lenço no mesmo lugar. É, por exemplo, ela vem buscar, exatamente. Vai, amor, dá Ré aí, amor, que eu vou voltar pra ir. Ou quer voltar pra cá? Olha esse, que legal. 6,98. Olha que lindo, velho. Molinho pra ir pra praia. Perfeito. Galerinha, olha o arroz daqui. Que engraçado. Vocês estão conseguindo ver o grão? É fininho e puxadinho. Eu comi já, esse aqui é bom. O nosso que faz lá em casa é de bolinha. Não é o brasileiro ainda, é um de bolinha que nós compramos aqui. Olha esse, que bonito. Bonito, né? Royal. Só que não dá pra ver os grãos, mas é muito bonito. Tá lotado aqui hoje. Óleo em casa tem. Ó, o arroz que a gente usa é esse aqui, ó. Ó os grãos. Bolinha. Chama rico. Bom, muito bom. Pelo menos não fica grudento. Ó, chegamos na carne. Carne de porco. Nossa, acabou, ó. Praticamente vazio as carnes aqui. Quero uns bifinhos. Três picanhas. Três picanhas. A picanha subiu, hein, o valor. Subiu, já pagamos 12, né, ó. Esses bifinhos aqui é bom, ó. Eu gosto desses bifinhos. Leva. Leva aqui, isso aqui, que é o meio dedo. Leva, leva, leva. Eu vou levar assim também, ó. Levar uma 10. Por que que tá escrito picanha nessa carne, rapaziada? Porque o Walmart traz isso aqui justamente pro brasileiro. O americano não come picanha. O americano não come assim, ó. Tevone, ribeye, David's Take. Que é tudo em bife separado, né? É. Quem come aqui New York Strip, ó. É. Esse eu gosto muito. Picanha é a palavra... Eu acho que... Eu creio que seja em português. Mas é a palavra que a gente conhece no Brasil. E existe picanha porque é pra nós mesmo. É pros brasileiros mesmo. Ó, ele pegou uma picanha, eu vou pegar um desse, eu vou pegar um desse. Aqui também, ó. Pra fazer com batatinha. Family pack. Ah, tá. Esse aqui é um pack maior, pra família, ó. Tá falando. Esse aqui tá com umas gordurinhas. Acho que eu vou levar esse. Vou escolher uns que tá sem gordura. Acho que esse tá melhor. Carne de porco. Eu amo uma carninha de porco. Acho que no lugar de carne de porco, de frango, eu vou levar uma carne de porco. Se tiver, que eu quero aqui. Vamos ver. Eu gosto de bistequinha. É, tá bonitinha. Esse aqui é o quê? Ah, tá. New Caltry. Você acha dessa aqui, amor? Bistela, né? Porquística. Tem isso na panela, hein? Panela de pressão? É. E ficar em cima pra não queimar, né? Tem isso também. Põe lá no carrinho. Na panela de pressão, não queimar. Eu acho que eu vou levar no lugar do frango. Só uma? É. Tem um quilo aqui. Acho que eu vou levar um frango também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto de levar... Só tem peito. Eu gosto de levar coxinha. Cara, acabou a coxinha. Só tem pequena, ó. Vou levar uma pequena. Não tem grande. Vou levar essa aqui. Ah, mas tem tão pouco, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco. Não dá pra gente. Ah, aqui. Ah, não. Isso aqui é grandona. Acabou. Só tem coxo da asa. Não. Deus é pai, misericórdia. Acabou o frango. E pelo jeito, acabou a banana também, né? Olha lá. Vamos lá. Você acha alguma coisa? Ó, vim aqui na parte do pão. Tá com as partilheiras todas vazias, gente. É por causa do feriado. Depois eu quero olhar a água. Apesar que em casa água tem. A gente comprou ontem, ontem. Todo dia, praticamente, a gente tá aqui, gente. Comprando alguma coisa. Então, eu vou ver aqui, ó. Se tem o pãozinho que eles gostam. Não é esse pão. Acho que é esse pão aqui. De hot dog. E pão de forma também. Cara, tá praticamente vazio. Nutelão. Quanto tá Nutella aí? Sete poucos. Senta aí. Tá meio bitela, né? Senta aí. Por que que você tá em pé? Filha. Olha lá, ela fica brava. Filha. Senta. Ah, ah. Senta, neném. Filha. Filha. Não, ela tá falando. Olha, primeiro. Perdi minha perna. Não pode levantar. Não pode. Se a nenenzinha cai. Olha o bicho papão, ó. Ah, aquele último pão que você comprou. Era maravilhoso. Grandão. Dá pra fazer misto quente com ele. Deixa eu deixar meu carrinho aqui. Eu não lembro qual pão que era. Que ele levou. Era um pãozão grande. De... Aqui, aqui é integral. Era tipo assim, ó. Mas não era esse. Deixa eu ver. Aqui já tá esgotado. Não tem mais nada. Era tipo assim, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Não é esse também. Era um pão largo. Não vou saber, não. Era pão de forma. Aqui não tem mais nada, ó. Sabe como fala pão em escoio? Pan. Pan. Em inglês. Pan. Pan? Bread. Bread. Ah, esse aqui, ó. Bread peach. Pão peach. Esse aqui, ó. Ai, que delícia. Foi chegando em casa, eu vejo. Eu confiro, mas eu acho que é esse. Enfim, vamos lá pegar umas bolachinhas. Hã? Um favo de mel aqui dentro. Interessante. Nossa, esse é mel mesmo. Seis pontos. Barato. Olha esse outro. A maioria dos. Olha aqui. É. Tudo isso aqui é favo de mel dentro. O que é legal do mel, rapaziada. Que legal. Nunca tinha visto, pô. Porque o mel, ele é um alimento que faz bem e ele dura mais de 100 anos. Ele nunca estraga. É. Não sei se todos, se existe outros alimentos assim. O mel, eu sei que ele dura eternamente. Dá um banho-maria, ele desaçucara de novo, volta a ser mel de novo. Mas ele não pode ser guardado na geladeira, né? Por qualquer lugar, não faz diferença. O legal é do mel que daqui 50 anos eu posso pegar ele, dar um banho-maria, que ele vai estar virado açúcar, ele vira mel de novo e eu posso consumir. Chegamos na parte de bolacha. Vou pegar só umas bolachinhas pra eles, ó. Aquela balduca que o chefinho pode comer. Essa também é a única bolacha que o chefinho pode comer. Substituir, pô, esses mirabel aí por tipo a maisena, alguma coisa assim. Pode, pode ser. Aí a maisena aí, ó. Não é? Essa aqui parece ser gostosa. Olha essa aqui. Cara, acabou tudo. Até o carne de hambúrguer, ó, tudo vazio. Esse aí tá aberto. Pode abrir esse aqui, né? Ah, não sei. Eu não confiaria. Esse aí tá aberto também. Compensa levar esse pequenininho? Compensa levar? Seis, né? Seis? Já é alguma coisa. É o que a gente comprou aquele dia na cama. É, igual. Eu gosto. Não, é igual. É tipo assim, parecido, mas... Esse aqui tem leite, cara. Tem leite? Não tem nada. Não? Não. Tem que ver com o pai lá. Mostra lá pro pai. Ó, o chefão achou um temperado. Ele tem bife, água, aí tempero, que é o sal, pimenta, alho, cebola, mostarda, grãos de mostarda e sabor natural. Ó, tá escrito em inglês e aqui eu tô traduzindo. Que tu é bilíngue, né? Eu sou trilingue, que eu falo espanhó. Você é o bichão mesmo, hein? E aí, quer ter uma ideia? Leva ele, os dois. Falta um pãozinho pra tacar na meiuca, né? Tem maionese em casa? Ué, tem a maionese do samba, hein? Vamos pegar um pão de hambúrguer. Ah, o chefinho querendo sorvete. Isso aí não. Esse pai dele vai levar. Porque eu acho que aquele ali tem leite. Galerinha, olha ali pra vocês verem como que é, ó, no final. Eles colocam um carrinho ali com a mangueira e eles vão jogando o jato de água, te retira todas as carnes, você acredita? Coloca lá, ó, naquele carrinho e leva, sei lá, pra Deus, pro depósito, congelador, pra amanhã eles distribuírem de novo. Que legal, né? Bem bacana. E deixa tudo limpinho, tudo organizado. Muito top. Olha isso, cara. Meu Deus. É, é isso que dá ter um monte de fim. Olha lá. Só eu que sou comportada. As mulheres, tudo dando risada. As meninas, tudo dando risada ali, a senhora. Você viu o trabalho no mercado? Acho que nunca viu, né? Olha o tamanho desse menino, velho. Amor. O chefinho já foi mais forte, o chefinho já segurou o carrinho. Amor, leva um chocolatinho pra nós morder. Não, faz mal. Amor, de noite, amor. Ó, tem outro chocolatinho também, amor. Olha lá embaixo. É chocolate ou é bolacha? Chocolate. Mas eu não vou pegar porque vai que não é bom. Olha esse aqui da rengue. Olha que lá de caramelo, ó. Rengue. Não podia ser um bolão desse aqui, bem grandão de M&M, só que só de chocolate? Mas é que o M&M ficou famoso por ser confete de bolo, né? É, né? Esse aqui parece ser muito bom também. É bem famoso, amor, ó. A embalagem, mas é de amendoim. Sabe o que significa pay day? Pay day? É, sabe o que significa? Eu peidando. Dia de pagamento. Ah, é? É. Pagamento. Ah, que legal. Dia de pagamento. Barras de caramelo e amendoim. Hum. Olha esse, é, já que é embalagem da casa do feriado. Ó, esse aqui eu já provei e é bom. Olha esse, esse aqui tem... Ah, eu já levei esse também. Cara, eu sou fascinado de chocolate, sou doceira. Vamos, gente, pro caixa? O chefão, ele tem não sei o quê. A cabeça dele, todo o óculos que ele põe, combina com ele. Todos, absolutamente todos. Ah, mas rosa também, laranja, sim. Qualquer cor e qualquer modelo. E ele pode provar, ó. Ele já provou uns 10. Combina. Combina. Todos combina. E eu tenho raiva, porque... Pra combinar um óculos comigo, eu tenho que escolher, tipo, entre 10 eu escolho um e olha lá. Combina. Todos combinam com você. Você tem seu óculos? Tem. Usou uma vez. Olha essa, que cor linda. Aham. Bem diferente. Ó, tem parte aqui, gente, a parte de acessórios, olha aí que legal. Aqui, ó. Ó. Você tem o teu cabeçudo. Olha esse. Esse ficou legal. Muito top. Nossa, eu usei muito isso aqui, velho. Ah, na minha adolescência. Ah, na minha adolescência. Quem aí lembra? Quem tá assistindo lembra disso aqui? Gente, eu usei demais isso aqui. Sério. Usei assim, eu tinha um desse com pérola também, ó. Mas aqui tem uns massa, hein? Ó, branco. Nunca tinha visto. Cara do céu, que massa. Amei. Olha esse. Esse joguinho aqui, que lindo. R$5,88. Eu queria comprar um brinquinho pra cristal. Então, eu tava querendo ver um brinquinho pra cristal, ó. Esses brinquinhos não é muito bom, né, gente? Esses brinquinhos. Tem o que, gente? Ah, depressão. Esses brinquinhos não é muito bons, mas eu queria um brinquinho pra ela. Olha esse aqui, vamos ver. Ah, não. É tarraxona. Ah, não. Tem a tarraxinha de borracha também, ó. Ó, vem a tarraxinha de borracha e a tarraxinha normal. Aí você escolhe o qual você quer pôr, ó. Ó, bacana, né? Aqui tem um monte. Essa cartela é maior. Queria um brinquinho pra cristal. Queria um da mínima. Eu queria comprar lá no parque. Que diz que é bom os brinquinhos de lá. É muito bonitinho, né? Esse aqui tá legal. Olha esse bonitinho aqui de florzinha pra ela. Olha esse. Com pedrinha. Mas comprar uma cartela só por causa desse aqui. Foda, hein? Que, amor? Se a compra ficar barata, eu passo. Você vai levar outro, amor? Ele é polarizado? É. É? E é o VA, o VD é 100%. Então, porque o outro não era polarizado. Esse aí é... Que valor? 14? Eu acho que é 10. Baratinho demais. Olha esse aqui. Que fofo. Ah, maizinha. Eu amo o Stitch. Tentar mostrar pra vocês o lugar onde que eles enfeitam aqui. Enfeitam não. Só negócio dos Estados Unidos pro dia de amanhã. É, bandeira, copo, prato, tudo. São bem fanáticos. Olha esse da Minnie. Cara, eu passei por ela. Eu acho que vocês viram e eu não vi. Que lindo. O primeiro que ir no meu Insta e comentar a frase... Da onde veio essa frase? Stop, blow, wind my mind. Quem comentar da onde veio essa frase... O primeiro, tá? Vai ganhar 100 reais. Meu Insta é esse. Tem que se inscrever. Tem que me seguir. Ganha 100 reais. O primeiro que falar... Stop, blow, wind my mind. Wind my mind. Ok, Chá? Ok. Ok, se ele tá falando, tá falado, né? É o quê? Xuxinha. Tá na Pernambucana. Cadê meu celular? Cadê? Tá na Pernambucana. Tá na Pernambucana. Cadê meu celular? Vamos lá, Gina. Ele tá enrolando. Bye, bye. Bye, bye. Vamos embora. Aqui, ó. Pegamos todas as coisas. Né, Cristal? Pode comer meu celular, viu? Bonita. Bye, bye. Olha o tanto de carrinho. De devolução. Tipo assim, a pessoa pega, passa no caixa, não leva e fica no campo. A pessoa desiste. Isso aí a pessoa organiza amanhã? É, não, agora. Agora? De gelo já vai agora. Na verdade, ele já arruma agora. Isso aí, muitas vezes, a pessoa tem criança, a criança joga dentro do carrinho. E ele não quer. É, ele só não quer. Ou dinheiro falta, né? Ó, esse carrinho, cara. Top. Vem, filho. Vai sair. Não peguei o recibo. Não peguei o recibo. Tem que pegar? Vou apresentar um pouco. Ô, cacete. Mas é, será que vai precisar? Cacete de agulha. Ah, mas agora já foi. Ah, já estão passando ali no caixa, ó. Então, esquece. Não vou conseguir pegar. Gente, conseguimos sair pra fora. Meu Deus, que calor é esse? Por isso dá temporal, amor. Parece que tá cozinhando a gente. E olha que já choveu hoje. Galerinha, fomos tentar pegar o recibo lá, mas o chafão simplesmente só saiu. Porque tá todo mundo saindo, né? Que é hora de fechar. Tem que apresentar o recibo na saída. Porque tem gente que coloca as coisas ali dentro e sai sem pagar. Aí eles observam. Ou provavelmente não é um americano, né? É dois seres, hispano e brasileiro que faz isso. E aí eles cobram ali. Aí, tipo assim, ninguém tava, ele não tava cobrando de ninguém. Eu falei, não sei. Porque já é horário de fechar o mercado, vamos sair. Tá tudo pago mesmo. E eu morrendo de vergonha. E eu morrendo de vergonha. Pra eu falar. Eu falei, filho, fala lá. Ele esqueceu o cartão no carro, ele esqueceu o recibo de imprimir. Só faltou esquecer a ceia do cartão pra pagar o bagulho. É, essa é a minha cabeça. Só não esquece porque tá grudado ultimamente. Nossa, amor, tá me dando dor de barriga. Ai, lascou. Você não vai cagar aqui, não. Meu Deus, e agora? Você não vai cagar aqui, não. Que caga lá dentro? Já passou. Ai, meu Deus, e agora? Não, preciso ir no banheiro. Preciso ir no banheiro. Você vai aonde, Daniel? Meu Deus, socorro, amor. Socorro. Ah, senta no carro. Minhas almas. Por favor. Por quê, cara? Eu vou morrer ali dentro. Eu não quero. Não, segura. Beleza. Vai, entra logo, segura. Aqui não dá pra entrar no mercado? Não, né? O filho, fechou. Fala, chega lá na porta e fala restroom. Fala, I am pregnant. Pregnante? É, eu tô grávida. Restroom. Estufo-buxo. Restroom? Restroom? É. Pregnante. Nossa, porque tá doendo, hein? Eu sou pregnant. Até que nós moramos aqui perto, né? A dor passou. Puxa, puxa. Então segura. A dor passou, mas a dor volta, ó. Começou agora. Dona Xefa foi no banheiro. Deu-lhe uma dor de barriga. Vai lá, já tem meia hora que tá no banheiro. E aí, como já é tarde, né? As crianças vão mamar, vão dormir. Comeram um pãozinho, né? Mais assim, integralzinho. Um pãozinho de boinha. Apesar que pão à noite é complicado, na hora que tinha. E a gente vai comer um hamburguerzinha, que é mais rápido, né? Pra você fazer a carne mais rápida que fazer arroz, feijão, as coisas tudo. E eles vão mamar pra dormir. Vou mostrar pra vocês fazendo hambúrguer. Esse aqui é um hambúrguer temperado. O pão que eu vou usar é esse aqui, ó. Que é o... Que chama de sesame, né? É um tamanho bom, ó. Não vou nem selar eles por dentro, nada ali, ó. Quando eu sei a hora de virar, minou a água, vira. Ou então ficou bem molinho em cima, vira, entendeu? Ou você pode olhar até o hambúrguer. Quando ele tiver até o meio, o meio dele cinza, vira. Entendeu? Então essa é a forma que eu sei que eu tenho que virar o hambúrguer aí. Virei. Esse aqui e esse aqui tá num ponto. Esse e esse tá em outro. E aí eu separei um alfacezinho novo também, ó. Pra botar no meio. Alfacezinho americano, né? Aí eu tenho alguns molhos ali. Mas o top é esse. É o molho do Subway. Não sei se é tão natural. Provavelmente não, né? Provavelmente não pela quantidade de ingrediente. Mas tá aí. É um molho, né? Não faz tanto mal, não. E ó. Vai minar aqui. A hora que minou a mioglobina, eu chamo de água. Mas na verdade é a mioglobina. Minou a mioglobina e está no ponto correto. Só carne. Alfacezinho e um molhinho especial. Esse é o teu. Vê se tá no teu ponto. Manda aqui, cara. Pega na mão. Prato embaixo. Galha. Tá bom, né, cara? Vai, chefe. Eu aguentei. Gente. Você lavou a mão, pelo menos? Lógico, né, amor? Alô? E ó. Gente, não fui no banheiro no mercado porque não deu, tava fechado. Tentei queimar o máximo possível a carne do jeito que você gosta. Seca, esturricada, sem sabor. Não, então você estragou. Não estraguei. Você gosta de bem passado. Tudo bem. Bem passado, não torrado. Ué, e tem como fazer bem passado sem torrar a carne? Você já fez várias vezes. Aí você queima a carne e bota a desculpa que eu gosto. Não, não. Eu tirei no ponto as outras. Aí. Tem água dentro. Você não vai secar com pano? Não. Nunca sequei. Vamos pra você, hein? Só vai ser uma língua com feita. Olha lá, olha lá, olha lá. Secando. Não falei? Primeira vez que eu tô secando. Mas não é só porque eu acho nojento esse negócio. Ah, pelo amor de Deus, chefe. A água é nojo de água. E o meu, o meu ponto é diferente, né? Deixa eu pegar esse aqui que tá mais fácil. O senhor ficou maravilhoso, hein? Bom, galerinha, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta bastante aqui. Clica aí no sininho pra todas as vezes que eu disponibilizar um vídeo aparecer automaticamente pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho